MÚSICA MÚSICA Ao menos 13 ovelhas foram furtadas de uma fazenda na semana passada em Tapes. O mesmo local foi alvo de abjetários em abril deste ano, quando 40 cabeças de gado foram levadas do local. Esse está entre os muitos procedimentos instaurados na delegacia de Tapes, que investiga um dos crimes que mais cresce na região. Segundo o relato do proprietário da fazenda, Nossa Senhora dos Prazeres, que fica na localidade do Passo Fundo, um caminhão pode ter sido usado na ação. A Polícia Civil conta com o apoio da comunidade para solucionar os casos. Caso você tenha alguma informação, ligue 3672-1100 e denuncie. MÚSICA 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 MÚSICA